Olá mundos estamos de volta vamos queimar a mulher queimate queimatei com um pau com fogo na periquita mas pronto adiante olha lá está o calhau que no mapa tinha ido com os porcos foi isto com isto podemos matar gás podemos mas isto demora muito tempo a matar gás vamos mudar para os ossos que em vez de termos machadinhos temos ossos eu gosto dos ossos e já temos o coisinho ok aqui temos um como é que isto se chama diamante cristal na cena da cálice teremos lá para cima ou seja mais um foreshadowing para onde teremos de ir aqui isto é o parque jurássico onde temos casas nessas casas temos frutas e depois de termos derrotado certos e determinados patrões temos dinossauros é isso que é fazer onde dá amigo vamos agora Isto dinossauro tem uma particularidade muito porreira, todos os dinossauros tem particularidades, diga-se assim de passagem, mas este tem uma particularidade muito boa, é que pode andar Estou-me a lavar em lava Estou-me a lavar em lava Quero te provar Ok Temos um episódio muito musical Agora aparece aqui esta Esta Bosta de lava caminhante Mais um coraçãoito You need the water gun to play Ok What? O que? Ta dizendo que é que é que... Ah está aqui E o dinosauros podemos guardá-lo parawhicher I am indestructible Há aaa Já com brincadeira da instrutiva ali ela imamã uma casetada Ok aqui já tenho medo, vamos usar o nosso pau com fogo e vou trocar para o nosso dinossauro, temos de ir para o outro lado Objetivo ir para o outro lado, para este lado e agora o dinossauro vai desaparecer, não, não temos mais um mini boss Ah tá, ah foi, é uma cobrona, cuidado com a cobra, que a cobra te pega, te pega daqui, te pega de lá Companhias brasileiras, eu sei que a música não é assim Está bem, ótimo Outras coisas engraçadas, é que este bicho também acende tochas Portanto este sim é pau para toda obra Pau Obra Ah Depois prontar agora, ganhamos uma Pistola d'água Parece que não queria bem fazer o seu trabalho Acende-me essa treta tudo Eu já não sei agora para onde é que me vai estendir Vamos experimentar aqui este lado primeiro, sem merrer Os merreis As merreis Vocês ainda se lembram dos merreis Ah cacete O que é que está aqui? Um coração Tanta coisa só por causa de um coração, ah coração Tururum Tururum Tururururu Turururu Demhhh Bolas Que bolas pá Agora tenho de dar o travestre outra vez já não 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 pera lá há um sítio onde ainda não fui é que para ali já é para o boss senão se não estou enganado isto que tenho cá para mim deve haver ainda aqui outro coração não sei se ele passa ali por vidas dúvidas quer dizer em princípio sim porque lá está ele é um dragão de fogo um pequeno charizard que nós temos aqui vamos nunca fiam ok aqui estamos no início e a gente ainda não tinha vindo para esta lado boa não sei o que mas boa para aí qualquer coisa o próximo gaste está cagado não estou está bem pronto não quero que tu penses que isto é tudo uma pouca vergonha opa eu estou a sentir tão estúpido agora ainda mais vou fazer crescer a erva com um pau de fogo e agora nesse caso selecionei é só as pessoas estão a fazer isto está a fazer não tem o que não pode bater lá mais bater lá mais tem de ser mais para lá de meio acho eu E o minigame estava ali Acho que ganho mais Para ganhar uma fada O que é que as fadas fazem Não tem uma fada De garça Não é de graça Não é de borla É de garça O que é que as fadas fazem Smash 20 moles E ganha esta fada Ok Ok Prontos Smash 20 moles Não Mas isto é tipo tirol O que O que Me anda a treta Ainda não é certinho Boa Como é que é suposto Boa Yes Acertei em 5 Eu não vou tentar isto outra vez Eu não vou Porque eu acho que suco um bocado É lá Aquele bicho é de fogo Boa Yeah Vou dar uma mação com os pobres Uma ação Ok que se lixo Eu logo volto aqui depois Vamos lá continuar com a A viagem Que temos Para fazer Man Um Agora eu não sei para aqui Se é para o lado Pode Eu preciso ir para aqui Não 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 O meu chapéu tem 3 bicos Tem 3 bicos O meu chapéu Manda lá Manda lá as tuas Estus cagalhotos TUS Motherfucking corvo Por causa Por causa Outra coisa que este jogo tem bastante porreira É a Banda Senhora As músicas são bastante fofinhas Pã Morre Salta lá Salta lá Pã Morre Morre Dói potato Quero saber de onde é que isto vem Ganhe uma resposta Surpresa É Depois não sei como está acendido Tiritiritiriti Tiritiriti Ah Eu estou mais mentiro um bocadinho Perido Ah Parece-me que isto não era tão grande A sério A sério A sério isto Tinha Tinha noção que isto fosse Mas Coisa Boa Unaco de carne Yeah Estou com um pau em cima de mim Não sabe Sou mal Ai sou mal mas está tão bem Tenho a impressão que por aqui é mesmo para o boss Vamos primeiro ao outro lado Ah sim Tenhas Os criações de todos Se bem que se perder um Depois já fico mais próximo Do ganhar Estratégia É necessário É necessário É necessário É necessário tê-la Em toda e qualquer fase da nossa vida Ok agora não consigo passar por aqui Utilizando o Donossauro Enfiar-me aqui no cano Enfiar-me aqui no cano Agora vou ao terceiro Ok não sei se fiz a escolha certa fiz Tanto o segundo como o terceiro Seriam a escolha certa Ah é para ganhar um coração Já mais vale isto Pois Ok portanto Primeiro tubo Não Vai dar um bicho Manhoso Que a gente não quer Por isso Segundo tubo Tanto Tanta coisa só por causa disto Não é? Vai Eu sou só invencível Sou invencível Pá caraças Eu não queria ter apanhado Agora eu quero apanhar mais Então agora vou apagar os fogos Só porque eu não me fio naquilo Só porque eu não me fio naquilo Desculpa lá Ah que ataque Tá casinho da toaça Deixa-me só dar um sorovinho na água Muito melhor Ok não é muito mas é melhor Ah já não lembro o que é isto Mentira já me lembraste são duas bolas de lava Vou mudar aqui para os meus ossos Ok são quatro Uma bola grande ok Tiu 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 Uma destas marroquinadas Mas Conselho Nunca coças o nariz Nunca coças o nariz Enquanto estás a lutar contra um braço Ah afinal assim tinha razão São duas bolas Mas primeiro é uma That's what she said Ah tá Era 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 tava Era bom não era Ah Ah tá Tchau Tchau a começo de novo, né? Pois. Meninos, é para isto é que servem as passwords e os ovinhos. Tá? Muito bem, então espero que tenham aprendido a lição e vemo-nos na próxima parte. Tchau, mundo! Esta imagem tem um fundo de arco-íris e publicita a Awesomeless, uma loja de t-shirts fantásticas. Vai já ao site que está neste momento a aparecer no teu ecrã e descobre qual é que gostas mais.